Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, acabou de rolar a conferência da Microsoft na E3 Passou mais ou menos meia horinha desde que eu tô começando a fazer esse vídeo aqui e provavelmente vocês estão vendo o vídeo no dia seguinte Mas eu tenho que falar rapaziada, minha mente deu uma bugada durante a conferência ali porque foram tantos jogos apresentados que realmente deu pane na máquina Mas enfim galera, nesse vídeo aqui eu vou fazer com vocês primeiramente um resumão, vou falar aqui os jogos que foram apresentados Eu vou focar mais nos jogos, teve o lance ali do Game Pass e algumas outras coisas relacionadas ao console em si e aos serviços da Microsoft Mas eu vou focar aqui com vocês mais nos jogos, que eu acho que é o que mais interessa, pode ser que depois eu faça um vídeo em separado falando sobre as outras coisas Então primeiramente eu vou passar aqui um resumo do que foi mostrado e depois eu falo especificamente sobre algumas coisas que eu achei mais interessantes e são muitas coisas Então vamos lá galera, os jogos apresentados foram os seguintes Halo Infinite, que é a sequência do tão aclamado Halo, finalmente aí anunciaram, vou falar um pouco mais sobre ele Ori and the Will of Wisps, que é a sequência de Ori and the Blind Forest Sekiro Shadows Die Twice, que é o jogo da From Software, dos mesmos criadores de Dark Souls e Bloodborne Que o jogo é meio que uma mistura de Nioh com Dark Souls, vocês vão ver, eu vou falar um pouco mais também Fallout 76 Metro Exodus, que olha só a sacanagem rapaz, vai sair no dia 22 do 2 de 2019 Previsto né, pode ser que tenha algum adiamento aí Mas previsto para 22 do 2 de 2019 Que é nada mais nada menos que o lançamento de Days Gone e Anthem Que maravilha, 3 jogos no mesmo dia, ai 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 Life is Strange, The Amazing Adventures of Captain Spirit Que é um jogo que vai se passar ali no mundo de Life is Strange Vai ser uma história contada à parte e vai ser gratuito, olha só Disponível aí no dia 26 do 6, olha que maravilha Crackdown 3, previsto para fevereiro de 2019 Kingdom Hearts 3 Forza Horizon 4, previsto para o dia 2 do 10 de 2018 Forza Horizon 4, parece que tá sensacional We have few, previsto para 10 do 8 de 2018 E eu tô falando previsto justamente porque pode haver um adiamento ou coisa assim Então eu não vou falar com certeza né, por conta desses adiamentos Mas essas datas que eu tô falando foram dadas durante a conferência The Division 2, previsto para o dia 15 do 3 de 2019 Shadow of the Tomb Raider Session, que é um jogo de skate, caras Finalmente aí parece que a gente vai ver um jogo de skate interessante Esse Session já havia sido mostrado outras vezes Já há bastante tempo inclusive E parece que dessa vez ele vai sair mesmo Devil May Cry 5 Que parece estar sensacional Vou falar um pouco mais sobre ele também Que mostra ali o Dante e o Nero O Dante vem, tá show de bola Temos também Cuphead Uma expansão do Cuphead na verdade Que tem uma Cupheadzinha bonitinha nova lá Vai ter uma ilha nova pra gente explorar Novas armas, novos inimigos Cuphead que é um jogo sensacional Tô doido pra passar raiva de novo nele Jump Force, que é um jogo de luta de animes Que vai ter Dragon Ball, Naruto e One Piece Loucura Dying Light 2, moleque Anunciaram Dying Light 2 Que loucura Também vou falar sobre ele Battletoads, cara Quem se lembra aí dos sapos de Battletoads Terá um jogo novo Não mostraram nada visualmente falando Só falaram que vai ter Gears Pop Que é um Gears of War Do Funko Pop Vocês sabem o Funko Pop? Aquele bonequinho cabeçudo Mostraram o trailer também E aparentemente vai ser um jogo mobile Gears Tactics Que será um jogo de estratégia Gears of War 5 Sim, rapaziada Ele foi anunciado Que que é isso, meu Deus Agora a gente vai controlar a Kate, mano Ela que vai ser a protagonista Também vou falar um pouquinho mais sobre ele E Cyberpunk 2077 Ai, cara Esse é jogo pra caramba Enfim, galera Vou falar sobre alguns deles aqui Começando pelo Halo Infinite Caras O Halo, a gente não tem o que falar É um jogo esperado por todo mundo Que é fã da franquia Eu tava esperando demais E uma coisa que já me animou muito Logo de cara É que eles apresentaram ali um trailer Não teve gameplay mesmo em si Mas o trailer se passou Utilizando a engine do jogo O motor gráfico do jogo E ele se chama Sleep Space Engine Que é um motor gráfico totalmente novo E isso é muito legal, caras Porque a gente já sabe Que o motor gráfico novo Já traz logo de cara Aquela sensação de frescor visual Pro jogo Então, manos Halo novo Com uma nova engine gráfica Pode ter certeza Que vem coisa muito boa por aí Pelo menos é isso que eu espero, cara Eu sou muito fã de Halo E eu espero que seja realmente Muito, muito bacana Eles não falaram mais nada, tá Sobre esse Halo Foi só aquele trailer e nada mais Mas foi sensacional Outro que me chamou muito a atenção também, cara Acho que eu tava muito curioso É o Sekiro Shadows Die Twice Eu não sei se Sekiro se pronuncia Sekiro Ou Sekiro Alguma coisa do gênero Eu acho que é uma pronúncia aí Um nome em japonês Shadows Die Twice Que é o jogo da From Software, cara Dos mesmos criadores de Bloodborne e Dark Souls E pelo que eles mostraram ali Eles tiveram uma pegada de Nyo, né Porque se passa naquele esquema ali Meio de Samurai e tudo mais Só que com o toque especial da From Software, né Pra quem curte a franquia Souls e Bloodborne Que é o meu caso Eu achei bastante interessante É um estilo de combate parecido Tem algumas coisas novas Por exemplo, ele tem um gancho lá Apareceram uns bosses gigantescos Particularmente eu achei muito legal E mais uma vez lembrando, tá, caras Eu não vou falar especificamente sobre todos os jogos Eu passei a lista aí pra vocês no resumão Mas eu não vou falar especificamente de todos Porque são muitos jogos E o vídeo vai ficar muito grande Vai ficar chato Então eu vou falar sobre esses Que eu achei que me chamaram mais atenção Digamos assim E um outro também, né, cara Acho que me chamou muito a atenção Foi o Fallout 76 Já tinha sido mostrado pela Bethesda No meio da semana, né Houve todo aquele borburinho Aquelas especulações E olha só, cara O jogo vai ser um prequel Que vai se passar antes, né Dos outros Fallouts E, segundo os caras Vai ser quatro vezes O tamanho de Fallout 4, né A galera tava meio temerosa Em relação a esse Fallout 76 Daqui a pouco, né Eu tô gravando antes Da conferência da Bethesda Então provavelmente eles vão mostrar Mais coisas sobre esse Fallout Então eu não vou entrar muito em detalhes Mas me pareceu ser muito promissor Para, 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 para Galera, para, para tudo Para tudo Galera, é o seguinte Acabei de assistir aqui A conferência da Bethesda E, caras Eles falaram muita coisa Sobre o Fallout 76 Então eu vou ter que fazer um vídeo Inseparado pra falar mais Sobre esse jogo Que, galera, é muita coisa E só diga-se de passagem Eles anunciaram Elder Scrolls 6 Tá beleza? Então fica com essa informação aí E depois eu faço um vídeo Especificamente falando sobre isso Continua o vídeo aí, Max Mas o Max sou eu, né Então eu vou continuar Tá bom? Valeu E até o estilo que eles mostraram Ali no início Como é uma Se passa antes dos outros Fallouts A gente consegue sentir melhor Como era a ambientação Ali nessa época E, caras É louco Vamos esperar Essa apresentação da Bethesda Que vai acontecer daqui a algumas horas No momento que eu tô gravando esse vídeo Vocês já estão vendo Já aconteceu Mas aí eu vou falar melhor Sobre o Fallout 76 Posteriormente Metro Exodus, galera Metro Exodus Melhor, mas faça assim, né É um jogo também Que eu tô esperando bastante Eu sou muito fã da franquia Joguei os anteriores Gostei muito Gostei daquela ambientação Da história A forma com que se desenvolvem As coisas ali E o legal Que no Metro Exodus A gente vai deixar um pouco Aquelas áreas de túneis Ali dos metrôs E vai passar a explorar mais A área externa Segundo os desenvolvedores É um jogo Meio que de mundo aberto É um estilo de jogo Que vem cada vez crescendo mais É aquele jogo assim Que ele não é totalmente De mundo aberto Não é um sandbox Tipo GTA Que você vai pro lugar que você quiser A hora que você quiser Mas nós temos Grandes áreas exploráveis No qual a gente vai fazendo A progressão Então vai meio que Mesclar entre áreas lineares E áreas de mundo aberto Os gráficos parecem Estar sensacionais E a gente vai ter Meio que uma parceira ali Que vai andando com a gente É um diferencial também E o jogo Tem que falar de novo Vai sair no dia 22 Do 2 de 2019 O mesmo dia de Anthem E Days Gone Pra quem cria conteúdo Gravar 3 jogos Ao mesmo tempo É complicado E pra quem joga também Pra quem joga E pra quem compra Porque tipo assim Se você comprar 3 jogos No mesmo mês O orçamento Vai pra vala E você jogar 3 jogos Ao mesmo tempo Também é complicado Mas isso claro Levando em consideração A galera que faz isso Pra quem deixa Pra jogar depois Fica mais tranquilo Forza Horizon 4 Galera Eu tô bastante hypado Eu gosto muito de Forza Horizon Eu gosto do Forza tradicional também Mas me atrai mais O Forza Horizon Porque ele é um estilo Um pouco mais arcade Um pouco mais Liberal Assim A forma com que você progride O estilo de pilotagem A forma com que você pode variar De carros De ambiente E tudo mais Eu gosto mais do estilo Do Forza Horizon E o Forza Horizon 4 Vai ter algumas grandes novidades Eu acho que a principal delas Vai ser a mudança de estações do ano Isso vai acontecer de uma forma mundial Então assim Você vai tá jogando Vai tá todo mundo no planeta No globo Jogando no verão Digamos assim Aí daqui a um tempo Vai mudar a estação E todo o ambiente do jogo Vai se alterar E isso claro Vai influenciar no seu gameplay Então eles mostraram ali Cenas no inverno No verão No outono E na primavera E a gente vê realmente Que a estação Faz uma grande modificação Até no inverno Eles mostraram uma parte lá Que congelou um lago E eles passaram a utilizar A parte do lago ali Como pista de corrida Então galera Eu acho que o Forza Horizon Ele vai manter ali A fórmula da franquia Só que agora com essa novidade O jogo parece que tá lindo demais Provavelmente vai ter uma variação Ainda maior de carros E o jogo tá previsto Pra ser lançado No dia 2 do 10 De 2018 Então já preparem Com certeza Trarei pra vocês aqui no canal E agora The Division 2 Galera Esse que é um jogo Que eu achei um pouco Eu fiquei meio assim Na verdade Com a apresentação Eles mostraram um texto De gameplay O jogo vai se passar agora Em Washington DC A capital dos Estados Unidos E começou ali numa área Que meio que uma floresta Alguma coisa assim Mas na hora eu já matei Que provavelmente era alguma área Tipo um zoológico Alguma coisa do gênero Um jardim botânico e tal E sinceramente caras Um lado bom Que eu já achei logo de cara É que eles apresentaram O jogo realmente Como ele vai ser A gente vê que não tem Nenhuma grande evolução gráfica Porque o The Division 1 Quando eles apresentaram Na E3 a primeira vez O gráfico era excepcional E quando o jogo saiu O gráfico ainda era muito bom Só que teve um downgrade Perceptível Qualquer um que tem A mínima noção de gráficos Consegue ver Que teve um bom downgrade Do The Division Apresentado na E3 Para o seu release Para o seu lançamento Nesse caso não Eles foram bem honestos Mostraram ali Um trailer de gameplay Na minha opinião Eu não acho que os gráficos Mudaram praticamente nada A gente muda ali Algumas coisas ou outras Mas de um modo geral Os gráficos estão bem parecidos O estilo de jogabilidade Também está bem parecido Eles exploraram uma área Enfrentaram alguns inimigos O sistema de HP Que você vai tirando O sistema de loot Está tudo bem parecido Com o The Division 1 E aí caras É o seguinte Na minha opinião Como eu falei Eu fiquei meio assim Em relação a isso Porque o The Division 1 É um jogo interessante Joguei bastante Trouxe muito aqui no canal Mas é um jogo Que ficou devendo muito Também em vários fatores E o meu medo É que o The Division 2 Seja mais do mesmo Sabe Então assim Eu fiquei um pouco receoso Em relação a isso É de mostrar Ali tem armas diferentes Tem algumas features diferentes Algumas coisas Para você fazer diferentes Mas de um modo geral Eu achei muito parecido Vai ter uma troca de cenário Agora em Washington Então assim Vai ter um frescor diferente Por causa dessa troca de cenário Mas espero Que é na apresentação Da Ubisoft Que vai acontecer amanhã No caso Provavelmente Quando você está vendo esse vídeo Vai acontecer hoje Para você É no dia 11 No dia 11 Que vai acontecer Eu espero que eles mostrem Um pouco mais E que esse um pouco mais Mostre realmente Que o The Division 2 Vai ser melhor Do que o The Division 1 E 10 anos depois Eis que aparece Devil May Cry 5 Sim rapaziada Foi apresentado Eu gostei bastante Da apresentação O jogo parece manter A mesma essência Dos anteriores Muita gente estava preocupada Que houvesse uma mudança De estilo de gameplay Mas não Está frenético Tiroteio Espadada E bababá Teclacateca Vai ter tudo Dos anteriores O mesmo estilo Só que uma coisa Que me chamou muito a atenção Foram os gráficos Estão muito Muito bonitos Eles não mostraram Exatamente assim O gameplay Tiveram alguns trechinhos De gameplay Mas toda a cena Foi feita com O motor gráfico Em game O mesmo motor gráfico Que roda ali Durante a gameplay Então isso me deixa Um pouco mais tranquilo O problema é com a da CG A CG você fica pensando Se vai ser realmente O potencial gráfico Do jogo ou não Mas eles mostraram ali Cenas em game Com a engine gráfica Com o motor gráfico Do jogo E eu achei sensacional O engraçado cara Acho que o Dante Está velhinho cara A gente vai controlar O Nero e o Dante Aparentemente Ficou meio que no ar assim Porque aparece As cenas de gameplay Mais com o Nero E depois aparece O Dante de moto Lá veiaco O cara O bicho está veiaco Mas está berece Está brabo E ele chegando assim Então eu acho Que provavelmente A gente vai ter Uma mecânica de gameplay Com os dois Mas cara Estava esperando demais Dez anos de espera Dez anos de esperas De esperas Dez anos de espera E aí Devil May Cry 5 Jogado no nosso colo Que delícia E claro galera Um que eu não poderia Deixar de falar De jeito nenhum É sobre o Dying Light 2 O jogo foi anunciado Durante a conferência Da Microsoft E pra quem não sabe Dying Light É um jogo Que eu trouxe Muito aqui no canal Tenho muito carinho Por ele E muitos de vocês Que estão assistindo Provavelmente Chegaram no canal Pela primeira vez Por conta do Dying Light E a sequência Foi anunciada Galera Segundo os desenvolvedores O jogo vai manter As mesmas características Do primeiro Dying Light Ali com o parkour O sistema de parkour De armamentos Armas improvisadas Armas brancas Lâminas Espadas Facas Machados Armas de fogo Só que uma coisa Que eu percebi E eu acho que vocês Também que jogaram O Dying Light Vão perceber É que eles alteraram Ali a identidade Visual do jogo Os gráficos do jogo Estão diferenciados Em relação ao Dying Light 1 Eu não diria Que é uma grande evolução E nem que é uma regressão Realmente eles Mudaram a identidade Visual Eu vou deixar passando De fundo Umas cenas aqui Pra vocês Então a cidade Tá bem grande Tá bem bonito O visual Tá interessante Mas de fato Eles fizeram aí Uma alteração Na identidade visual Do jogo E uma coisa Muito interessante Que foi implementada Que inclusive foi demonstrada Ali durante a apresentação É que nós teremos Um sistema De escolha No jogo Mas não vai ser Um sistema De escolha Moral Igual tem na maioria Dos jogos Que simplesmente Vai afetar O andamento Da história Não No caso De Dying Light 2 As suas escolhas Vão afetar O visual Da cidade Então realmente Você vai ter Diferenças Visíveis No visual Da cidade E um exemplo Eles mostraram ali Que foi o seguinte Eles estavam ali Negociando Com uma espécie De gangue No qual Eles queriam Estabelecer Um sistema De abastecimento De água Para um mercado Negro Então você podia Aceitar Ajudar essa gangue Ou não Eles fizeram As duas opções No caso Eles aceitando Apareceram ali Nos prédios E no local Onde tinha o mercado Negro Várias caixas D'água Umas tubulações Assim E realmente Fomentou O comércio Ali da área Só que aí Tem um porém As atitudes Que a gente tomar Que fizer essa mudança Visual no cenário Também vão ter Consequências Porque como Se criou Um comércio Ali no local Acabou Trazendo também Alguns bandidos Então tudo Que você fizer No jogo Com essas escolhas Você vai ter Uma modificação Visual O que é muito Interessante Uma coisa bem Diferente nos jogos Vai ter uma Modificação visual E de fato Isso vai influenciar No seu gameplay E no desenrolar Da história Uma coisa Que eu fiquei Meio intrigado É que nessa gameplay Eles focaram Mais nessa parte De gangues De facções E tudo mais E nessa mudança Na cidade E falaram um pouco Menos sobre as criaturas Sobre os zumbis Que é uma característica Do jogo Que será mantida Eles até citaram A icônica frase Boa noite Boa sorte E eles falaram Que à noite As criaturas Aparecem Aí no finalzinho Do trailer Apareceram ali Algumas criaturas Parecidas com o zumbi Parecido também Com os volatas Não deu pra ver Não deu pra ver Muito bem Mas nós teremos Sim as criaturas Em Dying Light 2 Obviamente Eu acho que Se não tivesse As criaturas Os zumbis No Dying Light 2 Seria meio estranho Mas eu fiquei curioso Porque aparentemente Pelo que foi dito E que foi mostrado Essas criaturas Só vão aparecer Na parte da noite Não sei exatamente Mas pelo que foi dito Que foi mostrado Somente na parte da noite Mas eu achei muito interessante Eu tava esperando demais Essa sequência E eu espero que eles mostrem Ainda mais na C3 Pode ser que eles mostrem Em outra conferência Um pouco mais De Dying Light 2 Seria sensacional E eu tô esperando demais Esse game E um outro jogo também Que eu tava esperando demais Que eu acho que todo mundo Que é fã da franquia Também estava É o Gears of War 5 Rapaz Foi anunciado E eles mostraram ali Alguns trechos do jogo Agora nós teremos Uma grande mudança Que a protagonista Aparentemente será a Kate Sim rapaziada Ela já fazia parte do grupo No Gears of War anterior Mas agora ela será a protagonista A gente vê que os personagens Tanto o filho do Marco Todos os personagens Na verdade Que a gente viu no Gears anterior Eles estão mais velhos Estão mais maduros O Marcus Fenix Coitado Já tá ficando velhinho Mas ele faz parte Da coisa ali também E por conta da Kate Ela tem todo Todo esse mistério Envolvendo Essa ligação Que ela tem com os locustos E tal E bem no final O Gears of War 4 Mostrou aquele medalhão Que aquilo ali Vai ser meio que O gatilho Pra iniciar A história Do Gears of War 5 Eu fiquei muito curioso Eles mostraram trechos Bem pequenos De gameplay Parece que vai manter O mesmo estilo O que eu acho sensacional Eu gosto muito Do estilo de combate E do desenvolver Do Gears of War E aparentemente Esse Gears Também vai ter uma pegada De um pouquinho De mundo aberto Sabe O Gears é um jogo Bastante linear Só que esse novo Gears of War Ele vai ter uma pegada Um pouco mais De mundo aberto Provavelmente áreas maiores Pra gente explorar Uma complexidade maior No cenário E tá previsto Pra 2019 Não deram Muitas informações Além disso Mas eu tava esperando Demais E que bom Que anunciaram O Gears of War 5 Com o titio Marcos E agora A titia Kate Que é ela que vai Mandar na parada Aparentemente ali Rapaz Tia Kate Já vai se acostumando E por último Mas não menos importante O Phil Spencer Já ia encerrando lá E meio que tudo Foi hackeado As paradas assim Os telões e tudo mais Eu falei Ué mano Os caras já mostraram O The Division Que é da Ubisoft A apresentação da Ubisoft Vai ser no dia seguinte Será que eles vão mostrar O Watch Dogs? Porque geralmente Essa parada de hacke A gente já associa A Watch Dogs De repente Apareceu escrito Red Eu falei Mano CD Project Red É do Cyberpunk 2077 Dito e feito Mostraram Finalmente Um pouquinho Do Cyberpunk 2077 Uma cidade Cyberpunk Muito grande Tudo se passava ali Segundo Falado Com a engine Do jogo Com o motor gráfico Do jogo Então a gente pode Esperar um gráfico Parecido E caras É da CD Project Red É dos criadores De The Witcher 3 Eu acho que esse jogo Vai ser sensacional Não falaram mais nada Só mostraram ali Uma ação frenética A cidade É bem violenta Mostraram trechos Da cidade bem violenta E eu estou muito empolgado Eu vou fazer um vídeo Separado também Para falar sobre esse jogo Depois Vamos ver se eles vão Apresentar algumas coisas A mais Pode ser também Que eles apresentem Algumas coisas ainda Nessa E3 Então eu vou deixar Para falar mais sobre ele Em um vídeo separado Mas caras Dos criadores De The Witcher 3 Cyberpunk 2077 Não pode sair Até fiz uma piadinha Será que a gente pode Chamar o carro Do cara de carpeado Porque o cavalo É sempre carpeado O carro vai ser carpeado Ha Piadinha Ha Boa Mas então galera Basicamente é isso aí Além desses que eu falei Também tiveram Acho se eu não me engano Vai ter uma DLC Do PUBG Vai ter algumas outras Coisinhas também Mas é uma explosão Foi muito jogo Foi muita coisa mostrada Foi uma apresentação De uma hora e meia Eu acho Um pouco mais de uma hora e meia E eu tentei resumir O máximo possível aqui Falar sobre alguns jogos Para vocês Futuramente Claro Vou trazer vários outros vídeos Falando especificamente De alguns jogos E galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vou trazer vídeos também Sobre outros jogos da E3 Vou esperar a conferência da Bethesda Amanhã tem Ubisoft Sony Vou trazer tudo para vocês Fiquem tranquilos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Muito obrigado Para vocês terem assistido E não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu comentário O seu like E até a próxima aí Valeu Eu estou empolgadaço Moleque É por causa de E3 Eu fico pilhado Maluco Eu fico assim Aí vem o jogo Será que vem Resident Evil 2 Remake? Não sei Pode vir Jogo Muito bom E3 é show de porra E3 todo dia E3 hoje E3 amanhã E3 sempre E3 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 Tchau, tchau.